Boa tarde, meu povo. Galera, eu tô uma caçadinha aqui, galera, de Mocó. Observe aqui os Mocó, galera. Vamos ver como é que tá. A gente vai dar uma observadinha aqui neles. Qual é a coisa? Tô mostrando pra vocês. O paisagem aqui é bonito, viu? Até mais, galera. E aí, meus amigos, acabei de afetar um disparo ali mesmo. Consegui abater um Mocó grande. Dá uma esperadinha aqui, galera. Ver aqui se vem mais algum, beleza? Qual é a coisa que eu tô passando pra vocês? É isso aí, meus amigos. Caçadinha aí ficando por aqui. Segui abater só o Mocó, mas já é da página de hoje. Muito obrigado, galera, que tá vendo o vídeo. Inscreva-se no canal. Comente aí, galera. Vamos chegar logo aí aos mil inscritos. É isso aí, muito obrigado. Claro que veio o vídeo. É isso aí, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. E aí E aí